Fala galera, o Wilmer aqui pra mais uma partida de Dead by Daylight E essa princesinha das trevas tá de volta aqui no canal Eu tô adorando jogar de Spirit E eu vou levar com ela hoje Nussis Cullen, ou o chamado da enfermeira Quando o sobrevivente tá curando, a gente vê a aura dele desde que ele esteja dentro de um raio de 28 metros Ou seja, a gente vai ver ele e vai teletransportar pra pegar ele no Jump Scary Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, vocês já sabem E vamos jogar Já gravei um vídeo com a Spirit nesse mapa, mas... Enfim, veio ele, desculpem tá repetido Vamos lá Tem alguém aqui Fang Tem duas fengs, é isso? É Deu não, feng, não chegou a tempo Mas talvez... Hum, não Ia dizer que alguém poderia salvar ela na pallet ali, mas... Tava distante Boa Bom, vamos lá pra baixo Não, tem alguém aqui Vou fingir que eu não vi, mas vi sim Vai lá salvar sua irmã, não vai dar certo não, hein Garota Boa Que isso? Tem alguém aqui Tá, já que tu entrou no meio Vamos lá então Cara, nem tava atrás de você Ih, tem alguém aqui Deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa, tava na pallet Ela vacilou, cara Ela tentou cegar, mas... Cadê ela? Poderia olhar nos armários, mas odeio olhar armário, gente Odeio Tá curando, ó Tá curando Curou lá em cima, ó Vindo nessa escola, hein Vem cá, Maggie Ai, ai Dead hard, ok Boa Quebrar isso aqui Cara, cadê ela? Perdi ela completamente Não, tá aqui Achei Como assim? Tu é louca? Me fazendo de cego? Bom, cadê as irmãs dela? Tem alguém aqui embaixo Tem uma pallet aqui, não tem? Tem Odeio essa pallet Odeio a pallet quando eu tô de killer E amo quando eu tô de survivor Hipócrita Vem cá, garota Vem cá, garota Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso Ali deu sorte Ih, tão curando no totem Tão curando no totem Da Micaela Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar, gata Eu vou te derrubar Pode correr à vontade Ih, aí Dead Zone Se eu fosse você Eu não ia ir, não Se eu fosse você Eu não ia ir, não Muito desfavorável pra você Vacilou Boa E ela tem superação ainda Eita Boa Reagiram Gostei de ver Tô ouvindo passos Subiram Subiram Olha Estão curando ali, ó Tá vendo nessa escala, hein? Surpresa Boa, boa, boa Poxa, Feng Travou aí Foi lá pra trás E travou Foi isso Hum Será que eles estão ali? Vamos lá Achei você Ah, tem outro gerador ali Eu vou lá Opa Ouvir alguém aqui E aí, Feng Palit, ok Se tivesse com uma lanterna ali Seria uma boa, hein, Feng Ah, ela tem agilidade, ok Ah, ela tem agilidade, ok Será que ela vai pular? Ah, achei que ela ia descer ali no buraco Mas Ia ser burrada Bom, se terminaram aqui Provavelmente elas estão por aqui Estão por aqui, vão seguir os rastros Estão por aqui, ó Achei Nossa, Meg E aí? Tá, tu tá preso aí agora Aproveita pra passar Isso Peraí que antes tem um gerador aqui, ó Quase pronto Cara, não tem um gancho aqui Ah, tá Tem alguém aqui Alguém passou correndo aqui, ó Não, gente Esse gerador aqui tá quase pronto também, ó O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que prestar mais atenção Porque Caiu no Noed E foi amementada Oportunidade pra eles abrirem a porta, né Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Estão aqui Não Tô na outra porta Vacilei Tem mais uma Tem... Tem mais uma aqui Até Sustei ali Agora tem quem? Tem a Meg, né Vamos amementar ela A Meg foi embora, velho O memento mais censurado, né Mas tudo bem E aí, gata Tua amiga Tua amiga foi embora, cara A Meg traiu todo mundo Se tem Noed Tem que fazer o que? Tem que procurar o Noed E salvar os amigos, velho Beleza, beleza Beleza, beleza Valeu Galera, muito obrigado por assistir Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau